Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Estou lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe o... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei? É. Dirigiu o embriagado, o senhor sabe o que é crime. Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Ela sozinha? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Perdoar. Não sei. Não sei. Não sei. Você está sentindo? Estou. O problema é seu. Você é? Ou quantas horas? Não sei. Não. Bom, Zé, como é o seu nome? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Está embriagado. Ele capotou aquele carro aqui. Não está, não? Como é que tem que confiar em isso? O cheiro está muito forte. Ah, é? Ah, é. Está embriagado pelo cheiro, é? Pelo cheiro. O senhor vai confirmar isso? Confirma aqui, ó. Você vai confirmar aonde? Não. Eu quero pova. O seu cheiro. Eu quero pova. Pegou pova. É, pova só que eu estou embriagado. Tem conselho de provar que eu estou embriagado? Pelo cheiro. Você tem conselho de dizer que eu estou embriagado? Tem? Então diga. Você vai ser levado para a delegacia e lá você vai conversar. Eu vou. Quem vai confirmar que eu estou embriagado? É você? Todo mundo aqui. É você? Todo mundo como? O seu estado alterado. Pada, rapaz. Quem vai confirmar que eu estou embriagado? O senhor mesmo está confirmado. Eu estou confirmando? Então vamos parar por isso. Vamos parar por aí? Acabou. Como é o seu nome? Não sei. Você não vai dizer o seu nome? Não. Tá bom. Eu vou mostrar o que eu estou falando do seu carro, tá bom? O problema é seu. Está chegando agora um carro.